Olá, meus amores! Estamos iniciando mais uma semana que vai estar repleta de aprendizado. Vamos aprender muitas coisas durante toda a semana e a tia Carla quer que vocês acompanhem aí as nossas aulinhas aqui na TV Educa e Pojuca e vamos aprender essa semana sobre algumas formas geométricas e também sobre linhas. Tudo no nosso planeta é feito, é formado por essas formas geométricas e também pelas linhas e a gente vai aprender isso durante a semana. E para iniciarmos a nossa aulinha de hoje, a tia trouxe uma historinha para apresentar a vocês uma dessas formas geométricas e quer que vocês prestem bastante atenção na historinha de agora. Vamos lá? A história do círculo, escritora Mônica Padilha. Prestem, meus amores, bastante atenção nessa historinha. Lá na terra dos círculos, num universo muito distante, vivia um círculo todo sem graça com uma vida nada emocionante. Certo dia, ele brincando achou uma nave círculo espacial e pensou, agora é a hora de descobrir algo legal. Foi a universo das retas, deu de cara com o quadrado e o retângulo. Ficou muito chateado com isso e se perguntava, só eu sou tão fora de ângulo. De universo em universo, o círculo resolveu passear. Foi para um lado, foi para o outro, até que encontrou o nosso sistema solar. O círculo ficou encantado com os planetas parecidos com ele. Como poderia ser possível? O círculo nunca ouviu falar deles. Mas entre tudo o que ele viu, nada chamou tanto a sua atenção do que aquele planeta azulado. E ele foi visitar então. Sem ninguém perceber, ele ficou escondidinho. O círculo observou o povo daquele planeta e por eles já sentiu muito carinho. Tinha círculos por todos os lados e muito alegre ele ficou. Era círculo para qualquer gosto e por uma bola se apaixonou. Os humanos adoravam os círculos. Em todo lugar ele aparecia. E o círculo que vivia triste encheu sua forma de alegria. A comida em formato de círculo o deixou cheio de emoção. Pizza, biscoito e bolacha trouxe ao círculo grande satisfação. Nas latas, nas tampas, nos potes, eram círculos por todo lado. De tão importante na terra, o círculo na escola era ensinado. Depois disso tudo, ele vê. O círculo voltou para seu planeta circular. Voltou para sua casa saltitante. Mas já com planos de em breve a terra voltar. E nesse universo tão gigante, que tem planetas de todo tipo e cor, o nosso círculo viajante do planeta Terra foi o que mais amou. Gostaram, meus amores, da historinha do círculo? Viram que ele vivia triste em seu planeta, mas foi viajar e descobriu no universo um planeta chamado planeta Terra. E aqui, no nosso planeta, ele descobriu que a forma dele era muito importante. Que todos no planeta usavam a forma em várias coisas. E a forma do círculo, ó, é no formato circular. E existem muitas coisas nesse formato, igual a tia vai mostrar para vocês agora. Prestem bastante atenção. Temos o pirulito, temos também a bola, a pizza, a laranja, a lua, a roda. Todos eles, ó, tem essa forma circular, que é a forma do círculo. E o círculo percebeu que ele é muito importante na vida de todo o planeta Terra, meus amores. E para a gente encerrar nossa aulinha hoje, né, aprendemos uma forma muito importante, que é a forma do círculo. A tia quer que vocês ouçam uma musiquinha bem legal, que é das formas geométricas. Vamos lá com a tia Carla, ouvir, né, e dançar essa musiquinha aí bem legal. Levanta aí do sofá para a gente dançar essa musiquinha, meus amores. De formas geométricas o mundo é feito, linhas curvas retas, tudo bem perfeito. Eu sou o quadrado, sou forte demais, tenho quatro lados e todos iguais. Eu sou o quadrado, sou forte demais, tenho quatro lados e todos iguais. Eu sou o retângulo, também com quatro lados, diferente do quadrado, pois dois são esticados. Eu sou o retângulo, também com quatro lados, diferente do quadrado, pois dois são esticados. Eu sou o triângulo, tenho três pontinhas, ligadas umas nas outras, por uma reta linha. Eu sou o triângulo, tenho três pontinhas, ligadas umas nas outras, por uma reta linha. Eu sou o círculo e pareço uma bola, estou na roda do ônibus que te leva pra escola. Eu sou o círculo e pareço uma bola, estou na roda dos carros que te levam pra escola. De formas geométricas o mundo é feito, linhas curvas retas, tudo bem perfeito. Gostaram, meus amores, da musiquinha? Ela falou sobre algumas formas geométricas e também sobre o círculo, que foi o personagem principal hoje da nossa historinha. Aprendemos hoje sobre o círculo e vamos continuar aprendendo durante toda a semana sobre outras formas geométricas. E a tia Carla vai aguardar vocês aqui, nesse mesmo horário, aqui no mesmo canal, na TV Educa e Pojuca, pra aprendermos muitas coisas legais, meus amores, ok? Beijos da tia Carla e até a próxima aula! Tchau, tchau!